Oi gente, tudo bem? Hoje esse vídeo tá um pouquinho diferente, vocês me pediram pra acompanhar algumas coisas da minha gestação, de preparação e tudo mais Então hoje vocês vão acompanhar comigo a preparação do chá de frases que eu tô fazendo Hoje é segunda-feira, dia 8 do 11 e o chá vai ser no domingo E aí tem algumas coisas que eu já encomendei, já deixei pronto e outras coisas que eu vou mostrando pra vocês aqui o que que eu tô fazendo Até pra vocês terem ideia também se alguém precisar, então vamos lá Então gente, seguinte, eu já encomendei as comidas, né, que vai ser coquetel Docinhos eu peguei de uma pessoa separada, que eu gosto de uns docinhos de uma pessoa que faz bem bonitinho assim específico As bebidas eu ainda vou comprar, porque a gente pode levar lá pro salão, já deixei o salão tudo reservado E as lembrancinhas, eu queria muito aquelas lembrancinhas que a Natura tinha, não sei se vocês sabem Eu vou deixar uma foto aqui pra vocês, tá? Vou pedir pra edição botar Eram uns sabonetinhos que vinham num pacotinho e a gente escrevia ali alguma coisa E vinha numa caixa e vinha 10 lembranças Eu queria conseguir aquilo, eu tentei com a supervisora Ela foi atrás pra mim, né, porque ela também ia querer algumas e tal E aí, só que a gente não conseguiu, a Natura não tem mais aqueles kits de lembrancinhas Eu queria muito, 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 eu acho muito bonitinho, ia ser super prático também, né, gente Mas não deu E aí agora eu tô aqui no plano B, né, que eu já tinha pensado Eu fiquei esperando o tempo, né, então eu não encomendei De ninguém é uma coisa que tem que ser encomendada com antecedência, né, lembrancinha Mas como eu sou publicitária, eu também consigo fazer as artes aqui e mandar imprimir do que eu preciso E o que a gente fez, então? Minha mãe que tá me ajudando, ela que fez pra mim até agora Seguinte, eu comprei essas embalagenzinhas aqui vazias, tá, de bisnaguinha E a minha mãe colocou hidratante de mamãe e bebê aqui dentro, tá Aí, como vocês podem ver, é uma embalagem assim, bem sem gracinha, né, tá sem nada Então, eu fiz um rótulo pra colocar, pra colar aqui E aí a gente vai colar esse topzinho aqui em cima Então vai ter o topzinho e o rótulo E aí depois a gente vai colocar nesse saquinho de organza aqui Junto com uma amostrinha de mamãe e bebê Só que aí eu fui separar as amostrinhas e a gente vai puxar aqui E vai amarrar um cartãozinho ainda pra colocar aqui Só que, quando eu comecei a separar as amostras Eu vi que não tinha a quantidade certa que ia faltar E aí eu vou completar, eu vou fazer alguns diferentes Aí vai ficar alguns com o hidratante aqui dentro Mais esse sabonete aqui Que a gente tinha alguns avulsos ali, que era de um kit que a gente desmanchou E aí eu vou colocar o hidratante Eu não sei como eu vou ajeitar ainda aqui Vou botar do ladinho, eu acho, né De alguma forma eu vou ter que fazer isso aqui entrar aqui dentro E vou botar a tagzinha aqui do lado também Então alguns vão ficar assim, com sabonete hidratante Outros vão ficar com hidratante e amostrinha, tá? Então essas vão ser as lembrancinhas Depois quando tiver tudo pronto Quando tiver as artes já pra ir finalizando Eu volto a mostrar aqui pra vocês E aí gente, outra coisa que eu tô vendo agora é Eu quero fazer um bingo, sabe? Quero pegar uns produtinhos da loja pra fazer um bingo Eu não quero fazer aquela coisa de pintar a barriga De adivinhar coisas Eu queria fazer uma brincadeira legal assim, né? Que é mais o meu estilo Que eu não gosto muito dessas coisas de pintar De ficar adivinhando E de ficar pagando prenda e tal Então eu decidi fazer um bingo E aí agora que eu me dei conta Que eu não fui atrás das artes, né? Das cartõezinhas, do bingo e tudo mais Aí eu tô vendo aqui na internet Tem uns aqui que tu pode encomendar pela internet, né? Mercado Livre Daí vem as cartelinhas Já vem tudo pronto Mas eu tô pensando em fazer Com a mesma arte que eu tô fazendo outras coisas A mesma arte que eu fiz do convite Que eu fiz as lembrancinhas Mas se tivesse alguma coisa pronta Ia ser melhor também, né gente? Então eu tô pensando aqui como que eu faço Eu vou ver se eu acho alguma coisa Algum meio pronto, montado assim Que eu possa só colocar as artes Pra ficar no padrão E acho que eu vou imprimir aqui na minha impressora mesmo Vou pegar um papel um pouquinho mais duro E vou recortar as cartelinhas E vou fazer Eu acho que vai ser isso, né? Vamos ver Depois quando isso aqui estiver pronto Eu também mostro pra vocês, tá? Se der certo Gente, eu tava aqui Comecei a gravar agora pra vocês E olha só o que chegou Chegou umas coisas Que eu encomendei da Shein Pro chá de fraldas E eu vou abrir junto com vocês Eu tava com medo de não chegar a tempo Por conta das manifestações Paralisações e tal Deu uma atrasada, né? E aí agora chegou Eu comprei uns pratinhos Copinhos Umas coisas assim Mais bonitinhas Que eu vou usar descartável, né gente? E aí eu queria um que fosse um pouquinho mais bonitinho, né? Eu vou abrir aqui Vou mostrar pra vocês Tá aqui, ó gente Esse pacote Vou abrir aqui Junto com vocês Aqui tá as baguncinhas Das lembrancinhas, ó As embalagens Isso aqui é a cola Pra colocar o topzinho E as coisinhas Que vão dentro Do saquinho de organza Que tá aqui Peraí que eu vou abrir Esse pacote e já volto Só pra vocês terem uma ideia, tá gente? Isso aqui é a arte do convite Que eu fiz Aí As artes das lembrancinhas Ficou tudo com essas mesmas florzinhas Mesmas fontes e tal E aí eu fiz tudo assim Com esse tema Um pouco mais florido Assim Não é igual, né gente? Mas É na mesma vibe Assim Olha que lindo Esses copinhos aqui Eles são descartáveis De papel E aí eu quero Pra colocar chá Ou dá pra colocar refrigerante também Enfim Água, né? O que quiser Esses são os copinhos Exatamente Como eu escolhi Como eu vi ali No aplicativo Da Shein E eu usei O cupomzinho Da Malu, tá gente? Da minha amiga Aqui na Shein Se vocês quiserem Eu deixo Acho que é MaluBR O cupom Deu Acho que 30% de desconto Foi bem Foi bastante desconto Foi bem legal Aqui são os guardanapos Com a mesma estampa Olha só os garfos Gente Esse garfão Meu Deus Eu achei que o garfinho Era menor Aquele garfinho de torta Sabe? Parece um Um garfo maior Estranho Mais garfinho Isso e mais Ai gente Isso aqui é um enfeite Que eu pensei em colocar na mesa Mas é bem menor do que eu pensava Eu já abro aqui Pra mostrar pra vocês Qual que era a ideia Mais copos E os anéis estão caindo Socorro Aqui são as flores Aqui tem mais o guardanapo Tá faltando os pratinhos Deve tá aqui E os pratinhos Tô achando esse Garfinho um pouquinho Grande pro prato Mas vai ser isso aqui Gente Eu vou usar Porque daí combina O douradinho Aqui com o douradinho Da ponta Bem bonito O que vocês acharam? Gostei bastante O material é bem bom É bem firmezinho Olha gente O tamanho do garfo Em relação ao prato E eu achei Que ele poderia ser Um pouquinho menor Mas ficou estranho Mas não ficou tanto Acho que dá pra usar Aí abri uma das florzinhas Aqui pra mostrar pra vocês Qual que é a minha ideia Aqui não vai ficar bom Mas quando eu fizer Ela na decoração Nas mesas lá Eu mostro certinho pra vocês Se vai dar certo Vai ficar legal ou não Eu peguei Eu vou enrolar duas fitinhas Dessa daqui de flor Eu acho que eu peguei o suficiente E aí eu quero botar assim No meio da mesa Só que embaixo Vai ser uma toalha branca Então vai ficar Tipo a florzinha No meio da mesa Assim sabe Aí eu vou botar O pratinho Com o guardanapo E tal Tipo Meio que isso aqui Vai ser Vai ajudar a decorar a mesa Sabe Porque eu não peguei A decoração de mesa Eu só peguei Pra decoração de parede Mais clássica e tal E nas mesas Eu não ia colocar nada Daí eu vi isso aqui E tive essa ideia De fazer isso Oi gente Hoje é quinta-feira E a gente tá finalizando As lembrancinhas Ontem eu peguei As artes Na gráfica Só que eu não consegui Mostrar pra vocês A gente começou a fazer ontem Porque a nossa supervisora Tava aqui Nossa supervisora nova A Lina Então a gente passou Amanhã com ela Aqui e tal E depois eu fiquei Envolvida com outras coisas Não consegui Mostrar pra vocês Fiquei envolvida Fazendo aquilo ali Na verdade esqueci De mostrar pra vocês Olha só como meu rosto Tá cheio de bolinhas Tô sem maquiagem Agora dá pra ver bastante Né Eu acho que é da gestação Né Deve ser hormonal Sei lá Porque nunca Nunca eu tinha Essas bolinhas aqui Eu tinha mais aqui Sabe Enfim Eu vou mostrar pra vocês Como é que tá ficando As lembrancinhas Ó Aqui a embalagenzinha Que eu tinha mostrado Pra vocês Né Que nós colocamos Hidratante Mamãe e bebê Aqui é tipo um rótulo Que eu mesma fiz a arte E aí colei aqui Só que como A embalagem é mais arredondada Às vezes não fica bem certinho Sabe Tem uns Esse aqui até que ficou melhorzinho Tem uns que fica um pouquinho Marcado Sabe Mas deu certo Ficou bonitinho E aí nós pegamos uma colinha É tipo uma cola quente Mas ela é fria Não precisa esquentar Tá vendo que às vezes fica Marcado aqui no cantinho Ó E aí colamos o topzinho aqui Pra ficar mais bonitinho Né E aí gente Eu mandei imprimir também Essa tagzinha Que tá escrito Obrigada pela sua presença E aí ficou aqui dentro Uma amostrinha de mamãe e bebê O hidratantezinho E o cartãozinho E depois A gente vai fazer alguns Como vai faltar A gente não tem tantas amostrinhas A gente vai fazer alguns Com o sabonete Esse sabonete Tava um sobrando aqui Então a gente vai colocar um sabonete E um Um hidratantezinho E a tagzinha Aí depois eu vou finalizar Esse aqui eu mostro pra vocês também Ó gente Finalizamos o outro modelinho Pra mostrar aqui pra vocês Aí ficou esse sabonetinho aqui De flor de laranjeira O hidratante E a tagzinha A gente fez um lacinho Aqui em cima No saquinho Esse saquinho aqui É saquinho de organza O nome dele Ele é delicadinho né Fica bem bonito Gente as lembrancinhas Do trabalho Eu vou mostrar pra vocês Eu ia conseguir Eu ia conseguir por folha Porque eu ia imprimir Aqui na minha impressora E eu ia pegar um papel mais firme Bem tradicional Não tinha na loja Nada que fosse bingo de chá de bebê Então esse aqui é um bingo de número mesmo A gente coloca nessa bolinha aqui né Sorteia os números E vai gritando os números né E aí quem preencher a cartela Primeiro as primeiras pessoas Que forem ganhando Nós separamos alguns brindezinhos Aqui da loja mesmo sabe Alguns assim mais baratinhos né Sabonetinho unitário Aqui tem vários sabonetinhos unitários Tanto com o menino quanto masculino Esmalte Alguma coisinha ou outra de maquiagem Um produtinho aqui Que era a última unidade né Já não tava nem exposto mais na loja Esse sabonetinho que a gente comprou na promo Então E acho que a gente vai ver mais alguma coisinha ainda Porque tem um pedido pra chegar E aí a gente tá vendo brindes baratinhos assim Que é só pra brincar né gente Ia ficar mais bonito aquele que eu fiz Ia ter mais a ver né gente Com chá de fralda As palavrinhas E a artezinha ficar igual Mas não vai ter como Vai dar muito trabalho Vai dar muito gasto E aquele bingo ali foi R$29,90 E com certeza pra imprimir aquilo ali Eu ia gastar mais do que isso né Então Resolvi fazer aquele ali Simplesinho mesmo E vai dar certo também E as lembrancinhas já estão aqui todas Prontinhas Essa aqui com hidratante Com o O perfumezinho E aqui embaixo tem aquela Algumas unidades com o sabonete E o hidratante Com algumas um pouquinho diferente E aí peguei esse cestinho emprestado Aqui da loja mesmo Que eu vou deixar lá Em alguma mesa né Vou deixar o cestinho assim De lembrancinhas Oi gente Hoje já é domingo Dia do chá E aí a gente tava aqui agora Com o pessoal da decoração Eu fiz a decoração das mesas Aquelas coisas que eu comprei Da Shein né Que eu mostrei pra vocês Não reparem que eu tô sem maquiagem Eu tô toda marcada aqui ó Cheio de bolinhas ainda Sei lá o que que é isso aqui Acho que é da gravidez mesmo E aí eu vou mostrar pra vocês Como que ficou aqui E aí Agora a gente vai pra casa Que tá pronto E depois a gente retorna pra cá Olha essa decoração Que coisa mais linda gente Eu achei bem delicada As cores também Eu gostei bastante Deixa eu filmar de longe aqui Pra vocês terem uma ideia Aí eu mostro os detalhes Bastante flor Começou a chover agora Aqui nessas Nessas bandejinhas aqui Eu vou botar uns docinhos Depois que estão na geladeira Aí eu mostro pra vocês Aqui o arco de balão Uns detalhezinhos Umas florzinhas Umas borboletinhas Aqui as lembrancinhas Que eu fiz e mostrei pra vocês E tem uma caixinha Pra colocar presentes E aqui Na mesa É só aquelas coisas Que eu mostrei pra vocês Que eu comprei na Shein E aí a gente colocou A florzinha no meio Ficou bem bonito E a gente arrumou aqui O pratinho com copinho Ficou bem decorativo também Com as florzinhas Aí tem essas mesas aqui E nessa parte aqui A gente tava até jogando já A gente vai fazer um bingo Tem as cartelinhas aqui Aquele que eu falei Pra vocês que eu comprei E aqui alguns produtinhos da loja Só pra gente brincar Que eu coloquei pra De nil de treme no bico Aí ficou assim Acende Começou a chover agora Eu acho que vai estar chovendo depois Ali tem um espaço Pras crianças verem em casa Eu não sei se vai dar Porque tá chovendo agora Talvez pare depois E aqui tem mariazinha Aqui fora também É bem legal Tem campo de futebol É uma sede bem Legal pras crianças Correrem Se não chover Voltei aqui Agora Tô quase pronta Olha só O tempo tá chuvoso Ainda tá chovendo bem fraquinho Mas aí o cabelo Já fica todo assim Fiz um babyliss Mas vai ficar aquele arrepiadinho Já fiz a maquiagem Fiz uma coisa mais iluminada Mais Mais angelical Assim Tipo no estímulo Da decoração No vestido Deixa eu ver se consigo mostrar pra vocês Não reparem a bagunça gente Porque eu me mudei E eu não gravei pra vocês Que foi tudo em cima da hora Assim também Não sei se vocês iam querer Ver esse vídeo Mas se vocês quiserem Que eu faça um tour Na minha casa nova Eu posso fazer tá O quartinho da Mela Ainda não tá pronto Esse eu vou fazer depois Com certeza Aí olha só gente O meu vestido Ele é muito parecido Com a decoração Aqui ele tem um elástico E aí ó Ele é todo assim de flor Ele é longo Agora só falta eu colocar O meu batom E a minha maquiagem tá pronta O meu cabelo também A gente vai ter que conviver Com esse frizz aqui Porque meu cabelo já Tem frizz normalmente né E hoje então Com esse tempinho Vai ficar assim E aí gente Eu vou usar Esse tamanquinho aqui Que é novo Eu ainda não usei ele E só que Eu vou ir pra lá Com uma rasteirinha Vou usar isso aqui Por enquanto sabe Até chegar a hora Porque eu vou chegar Antes dos convidados Pra terminar de arrumar Lá os docinhos E tudo mais Então eu vou ir com esse aqui E depois eu coloco um outro E se eu ficar com os pés Com confortáveis Eu volto a colocar esse daqui Gente eu tô de volta Aqui na sede E já coloquei Os docinhos aqui ó Nas bandejinhas Aqui já tá tudo pronto Oi gente Tô passando aqui Só pra finalizar Esse vídeo do chá de fraldas No fim eu não consegui Filmar pra vocês Quando o pessoal começou a chegar Eu fui dar atenção Pras pessoas Conversar com elas Recebê-las E eu não queria Que fosse uma coisa Tão cansativa Então o pessoal Foi chegando A gente foi tirando foto Logo que as pessoas Chegavam né Não ficar acumulando Assim depois Pra ficar fazendo fila Pra tirar foto né E aí Logo então A gente foi comer Umas quatro e meia Eu agendei Pras quatro horas né Umas quatro e meia Mais ou menos A gente foi comer E aí a gente conversou Bastante A gente comeu com calma E aí depois eu fui Abrir os presentes Eu abri tudo junto E depois de abrir os presentes A gente jogou o bingo Que tava muito legal Entre essa parte De abrir os presentes Depois de abrir os presentes E até começar o bingo Algumas pessoas Já foram embora Então Ficou algumas pessoas Pro bingo E tava muito legal Todo mundo gostou Bastante E é isso então gente Esse foi o chá de fraldas Que eu fiz Espero que vocês tenham gostado E quem não é inscrito Aqui no canal Ainda se inscreve Tá E se tu gostou desse vídeo Deixa um like aí pra mim Mais pra frente Quando o quartinho Tiver montado Eu mostro pra vocês As coisas dela As coisas que ela já tem As coisas que eu comprei As coisas que eu venho de presente Aí eu vou mostrando melhor pra vocês Porque agora tá tudo desorganizado Eu deveria ter mostrado Depois os presentes abertos Mas eu esqueci Acabei guardando Juntando com coisas que eu já tinha E Esqueci Esqueci mesmo Então tá gente Um beijo E até o próximo vídeo E aí